Geminas TV online oferecimento Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira Fonics com ar, direção, airbag e ABS por R$ 35.990 Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas R$ 499 Essa você não pode perder, corra para Ritmo Veículos de Guaxupé Começou ontem na cidade de Juruáia a 11ª edição do Fest Lingerie O festival que é promovido pela Associação de Comércio e Indústria da cidade, a Assiju Espera receber mais de 15 mil visitantes de diversas localidades do país Para conhecer as novas tendências da moda íntima primavera-verão E especialmente nesta edição do evento, uma grande novidade E bota grande nisso, os empresários locais se uniram e produziram o maior sutiã do Brasil E para ter uma noção, todo o material utilizado na fabricação desta enorme peça Seria equivalente para produzir cerca de 1.500 sutiãs em tamanhos normais Acompanhe É isto mesmo, cerca de 1.500 sutiãs poderiam ser produzidos com todo o material utilizado Nesta gigante peça Com 15,7 metros de comprimento, 4,8 de altura e mais de 90 metros de tecido A cidade de Juruáia, que já é conhecida como a capital mineira da Lingerie Sendo um grande polo da moda íntima no sul de Minas Entra para o Rank Brasil Livro dos Recordes Como a cidade que possui o maior sutiã do país Para ser recorde, ele tem que ter todas as proporções, o mesmo material Ele tem que ser idêntico ao original E verificamos que realmente ele é a mesma coisa, o mesmo material Muito bem feito, diga-se passagem Fizemos a medida 17, 15 metros e 76 centímetros Só de bojo passa de 3 metros E a proporção é 310 vezes maior que o original E com isso ele vai entrar para o Rank Brasil Livro dos Recordes Brasileiro A praça principal de Juruáia esteve lotada por populares Que queriam conferir de perto a gigante peça que estava exposta no local Afinal, foram 4 semanas de trabalho E 20 pessoas de diversas confecções envolvidas na produção desta gigante peça A iniciativa de construir o maior sutiã do país Veio através da associação formada por empresários locais Chamada de Central de Negócios Toque Brasil E contou com o apoio da Assiju e de todas as empresas da cidade Assiju entrou como patrocinadora junto com a prefeitura Os maiores patrocinadores deste sutiã E aí todos os empresários que estavam nesse grupo saiu pedindo E aí os empresários de Juruáia toda Seja de confecção, fornecedores, comércio local Todo mundo se uniu E a gente começou pela estrutura O pessoal fez a estrutura, no caso Ismael e sua equipe Moldou a estrutura, a gente começou a fazer uma molagem em cima dessa estrutura Então a gente usou 40 metros de TNT para modelar a estrutura Para a gente conseguir fazer o primeiro molde E daí partir a primeira construção O Fest Lingerie acontece todos os anos na cidade E durante os dias do festival Acontece também o lançamento da nova coleção Primavera-Verão 2016 Em todas as lojas de Juruáia Este ano a organização do evento espera receber Mais de 20 mil pessoas de todo o país E os empresários apostam nas vendas Que tendem a aumentar cerca de 20% Comparado ao último ano Mesmo porque o período é propício Com a construção do maior sutiã do Brasil E o registro no livro dos recordes Juruáia está em evidência no cenário nacional O sutiã ele vem a calhar muito Vem identificar o nosso município Que é a produção do Lingerie Então nós ocupamos um espaço E estamos identificando cada vez mais Consolidando a nossa indústria aqui Então é isso que a gente está Mostrando uma união dos empresários aqui Uma verdadeira união Demonstrando unidade Em prol da nossa indústria Que é a geração de emprego Que é a qualidade de produto Enfim É a união de povos que faz uma nação Quero dar os parabéns a todos os empresários Aqui de Juruáia O pessoal da associação A todos que de uma forma ou de outra Contribuiu para realizar esse evento Tem que dar os parabéns E quanto mais nós avançar E investir nessas empresas Vai dar uma condição de vida melhor Para o nosso povo da nossa região Segundo os empresários da cidade O desafio não para por aí O próximo passo agora É superar a marca britânica E entrar para o Guinness Como o maior sutiã do mundo E agora Rumo ao maior sutiã do mundo? Rumo ao maior sutiã do mundo É uma tarefa bem difícil também Mas a gente vai abraçar E eu tenho certeza que Juruáia vai se unir de novo Com certeza Bora Após o término do festival O maior sutiã do país Será guardado adequadamente E a intenção dos empresários Era expor a peça Em todos os eventos da cidade O Festi Lingerie acontece Entre os dias 7 a 12 de setembro E o sutiã gigante Estará exposto durante este período Na praça da Igreja Matriz de Juruáia Estão todos convidados E o sutiã da Igreja Matriz de Juruáia E o sutiã da Igreja Matriz de Juruáia